Ai, eu dormi tão bem, nada vai me desestabilizar. Que bom, que bom, querida, porque a demônia da cachorra não apareceu e daqui a pouco a dona dela tá aqui pra buscar ela. Ai, só instante. Ah, o que foi, querida? Mãe! Mãe! Meu Deus do céu! Acabou? Olha eu. É rápido. Gente, eu tive um sonho horroroso, sabia? Eu tive um sonho que a Sarah sumiu, aí que a dona dela, a dona Márcia, chegava e encontrava. Aí a gente fazia a brite de cachorra, aí ela foi e a brite lá tinha. Isso tinha um tiro, aí eu disse que o tiro tinha, tinha coisado. Posso te interromper um pouco nesse devaneio? Isso não foi sonho, querida? Aconteceu? E daqui a pouco... Para, não desmaie. Daqui a pouco a mulher vai aparecer aqui. Eu quero ver o que você vai fazer. É a sua atitude quando ela chegar. Gente, eu tive uma ideia genial! Tá bem. Não, a ideia genial é tua, porque as duas coisas não pode juntar. Gracinha, eu tive uma ideia maravilhosa. Fala. Tem uma cadela aqui na rua de baixo que foi abandonada, mas ela lembra muito, muito a Sarah. É o mesmo tamanho, a mesma cor. Por que você não vai lá pegar? Eu não, quem vai pegar é tu. Não tá fazendo nada? Vai lá. Cara, você tem que parar, cuidar da saúde, fazer um exercício. É importante. Eu faço exercício, eu faço sexo. Tu não falou que meu pai não dá mais no couro? Eu falei que eu faço sexo, não falei que é com teu pai. Eu não tô falando de pracinha, não, com negocinho de terceira idade, não. Tô falando de malhação pesada, igual a minha mulher, brother. O que é pesada? E tu não sabe que o sexo pesado que eu faço? Um dia desse eu conheci o Reginaldo, que era do bonde da Isa, pesadão. Para, mãe! Mãe, a gente tá me falando sério. Eu vi no bem-estar que pelo menos três vezes por dia a gente tem que fazer malhação. Eu faço isso, porque tu vê, a malhação, a novela, ela passa cinco da tarde na Globo, depois reprisa no Viva, eu vejo as três vezes. Ah, na boa, na boa. Ai, eu tive uma ideia! Gente, eu sou genial. Mami, eu vou poder te ajudar. Sim, o shake que eu tô vendendo, ele alimenta e é delicioso. Eu posso estar vendendo pra senhora. Ah, tá vendendo pra mim? Eu sou tua mãe que vai me vender? Sim. Se eu fosse filho da Angélica, não precisava, né? Ficar me matando em trabalhar pra atingir meta. Olha que eu não quero shake, tá? Eu prefiro sexo, tá bom? Que tem carne, leite e ovo e enche a minha barriga a nove meses. Eu entendo, mas fique sabendo que o meu shake tem tudo isso e ainda emagrece. E sexo também emagrece. Caraca, meu irmão, se o sexo emagrecesse, eu tava defiando, brother. Nossa, e eu ia estar no pó. E eu era uma poeirinha. Eu vou te botar pra transar porque eu queria que tu fosse uma poeirinha que não ia ter cara. Amor, deixa eu te explicar uma coisa bem simples, é um resumo rápido. Pra fazer sexo, precisa pelo menos duas pessoas. Ei, ei, estou errado. Ai, morre, que derrador. Não, 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 não. Não necessariamente duas pessoas, não. Não? Você pode ser duas, pode ser três, pode ser quatro, pode ser até doze. Eu já fiz suruba. O quê? Por Deus do céu. Um dia nesse, eu tô passando assim na... Vai parar? Vou falar. Eu vou contar. Estou eu passando no meio da obra, no meio-dia, na hora do almoço. Os pedreiros estavam relaxando, aí houve um... Aí assofiaram. Eu tava de baby look, com um shortinho de abadinho. Eu sei qual é. Por Deus, eu entro, né? Nossa, só a britadeira. Pagamento adiantado. Você tá cobrando da tua mãe? Justamente. Eu aprendi a ser mão de vaca com a senhora. Não! Não! Abaixa! Abaixa! Abaixa, que é tiro! Meu Deus! Meu Deus do céu! Ai, eu não me acostumo. Não, relaxa. Isso daí é do de meio-dia e trinta. Olha aqui. Eu não vou pagar. Infelizmente, não vou poder estar te ajudando, senhora. Ah, é? Então, salhama de uma coisa. O quê? Que quem dá a tua comida sou eu. Quem paga tuas coisas sou eu. Quem paga o teu gelo lubrificante sou eu. Porque eu falo, vai usar manteiga, tu não usa. Quem é que usa manteiga? Eu saio. Ai, Deus. Eu não pedi pra nascer, tá? Principalmente pobre. Não pedi. Olha aqui, ó. Se você não dividirdes com tua família, enquanto puderdes, enquanto estiverdes sozinho, de terra será pó, porque assim serás o homem. Mateus, versículo 7. Só que é assalto. Ei, esse bar nem é meu, pelo amor de Deus. Passa grana aí, ô Barbie favelada. Eu gostei da Barbie, agora favelada, querido. Tá? Senão tu vai sentir o cano da minha arma. Sério? É. Aí não é ameaça, porque cano é uma prioridade dele. Bora, grana, grana. Calma, moço, calma. Meu Deus do céu, mãe, calma. Você tá muito nervosa. Calma. Ai, é. Calma. Tá aqui, tá aqui o dinheiro. Não, não precisa mais. Meu Deus. Você salvou a minha vida. Ele tava assaltando a gente. Muito obrigada, Moana. Gente, mas eu não fiz nada. Eu só olhei pra cara dele. Pra tu ver como tua cara é marcante. Nossa, não é ovelha não, é o velho. Eu não vou admitir, não é velho não. É experiência avantajada. Entendeu? Isauro. Tá pegando coroa? Meu Deus, o nome dele é escravo isauro. E aí, tá dando chibatada? Mãe. Eu tô no tronco. Mãe! Ai, eu tô no tronco. Vem à frente. Vem cá, vem cá. Com licença. Isauro. Sim. E aí, olha só, tá levantando também? Porque se tiver, fala pra dar um papo com o Moacir, né? Porque... Ô, viado, faz silêncio. Ao respeito. Alô. Não, não. Eu queria um preto, um branco e um misto. Não, não. Tô falando dos entregadores. Só um chãozinho que eu tô fechando o negócio. O que tá acontecendo aqui? Gente, se depender desses entregadores, esse negócio vai ficar bem aberto, né? Não. Isso nem nada. Tá, tá. O que é isso, meu irmão? Sai entrando assim, ó. Sai da revista do Mad. Oi. Oi. Não, né, Mad? Oi, tudo bom? Oi, tudo bom, senhora? Tudo bem. Esse é mais miudinho. Mas entrega é igual, né? Isso que importa. Tá bom. O que tá rolando? Um jeito carinhoso de falar. Tá, Marraia. Ela é sapatão mesmo, então ela tá mais crescido. Marraia. Mas não bate, não bate, não. Ô, Marraia! Marraia! E o meu pagamento aqui? Eu vou ter que confiscar? Tô usando meu cartão, velho. A utilização não foi autorizada. O que é que foi? Eu não entendi. A transação não foi autorizada. Reflete! Vale em slow motion. A transação não foi autorizada. Tu tá debochando de mim? Nossa! Me dá meu cartão. Tá bom, vai. Como é que não foi autorizado se o meu limite é alto? Querida, alto o quanto? Porque tudo que ela comprou, nem o cartão do Luciano Huck paga, meu bem. Ela tem razão, ela tem razão. Você estourou o limite do meu cartão? É. Ó, e se tu não me pagar, eu vou estourar alguém aqui, tá? Parar? Dá um tempo que você não estoura nem balão, hein? Marraia, eu tô com problema desde 19 anos. Verdade. Escuta, escuta, mãe. Não, sério, sério mesmo. Para de defender. Eu tenho mediunidade muito forte. Aí encosto uma entidade vagabunda gastadora... A mãe também não ajuda, hein? Eu passo o cartão direto. Cara, logo hoje... Que a minha moto... Foi, brother? Ia pegar minha mulher... Lê? Minha pepecotinha. Cadinha, mãe. Nossa, cortou meu coração. Não, mas fica tranquilo também, porque a tua pepecota, aquilo ali, ela tem atitivado. É. Ele vai até Teresina correndo sem problema. Ela é meu Arnold Schwarzenegger. Ela é o exterminador do futuro. Não, mas fica tranquilo.